A gente sempre acompanha as tendências mais legais da passarela, mas será que elas funcionam na vida real também? A gente vai descobrir isso hoje, aqui na São Paulo Fashion Week, pelos corredores da Bienal. Vamos lá! Eu amei o look da Mayara, ela tá com duas peças que são super tendência agora, que é a saia mullet e o tênis de salto. Você é bastante ligada em tendência? Você procura nos blogs? Procura se informar? Procuro, eu gosto muito de ver o que tá na moda e procuro usar sempre. E como você escolheu o seu look pra vir pra cá hoje? Bom, eu quis uma coisa mais confortável, por isso eu escolhi o sneaker e a saia, porque é o que tá na moda mesmo, é o que vai usar bastante agora. A Jéssica tá usando um colar que é super tendência, um maxi colar, muito gato, eu amei o seu look. Você começou a montar ele a partir do colar? É pra não ficar uma coisa muito calce, blusa, jogada, eu quis for o escolar, que eu acho ele bem noite, mas pra dar uma quebrada no look, eu escolho o maxi colar, que é a tendência, com um pouco de brilho, pra dar uma quebrada. Bom, a Márcia tava misturando duas tendências super legais, que é o metalizado e a saia longa em uma peça só. Márcia, você costuma usar essa saia de dia também ou só à noite? Olha, eu vou te dizer que é a primeira vez que eu tô usando ela. Ah, então você tá estreando a peça. Tô, tô estreando no São Paulo Fashion Week. Mas você usaria de dia? Acho que sim, na verdade, se tu usar ela que nem eu tô usando com uma blusa bem básica, eu acho que quebra um pouco, até se tu ver o meu sapato também é mais tipo um coturno, então quebra um pouco aquela coisa social, assim. Stephanie tá toda trabalhada nas tendências, gente, ela tá de batom vermelho, camisa com animal print de transparência e saia de couro. Conta pra gente como que você escolheu esse look pra vir pra cá. Eu sempre gostei de animal print, então eu procuro usar estampas de cobra e de onça. A saia de couro, eu acho que couro é uma coisa que fica bem sexy na mulher, fica bonito, então eu resolvi unir, né, o útil e o agradável animal print com couro. Eu acho que ele cai super bem. Gente, eu achei o look da Lu incrível. Ela tá de jaqueta colorida, blusa de brilho, maxi colar, calça de couro, quatro tendências em uma pessoa só. Você usaria, por exemplo, sua jaqueta de couro vermelha com outra cor forte? Lógico, eu usaria minha jaqueta vermelha com todas as cores. Eu adoro fazer um mix e eu acho que ela é super útil, tanto pro dia quanto pra noite. Ah, eu adoro, eu uso ela com tudo. Você tá usando bastante essa tendência do maxi colar com a golinha fechada? Tô, tô assim, tô sempre... sempre que eu vou no shopping eu tô comprando uma camisa, pelo menos alguma, né, dentre as peças que eu escolho sempre. Então você é consumidora? É, na medida do possível, né, assim, porque a gente pode ir pro shopping e a gente dá uma... Tem alguma tendência que você tá gostando de usar bastante? Ah, além da camisa fechada com colar, eu tô gostando bastante do mint, né, da cor verde mesmo. As cores doces? É, as cores pastéis, assim. Gente, olha só quem eu encontrei aqui, a Rayane da Galera Capricho. Ela tá com uma sapatilha que é a coisa mais fofa do mundo, de gatinho, estou apaixonada. E além disso, ela tá usando um cinto metalizado que é um bafo. Me diz, você acompanha as tendências da passarela? Acompanho, eu sempre estou olhando os sites, blogs, principalmente, eu adoro acompanhar direto do São Paulo Fashion Inc, direto dos desfiles de modas. E qual das tendências da passarela que você traz pro seu guarda-roupa? Hum, metalizados eu gosto bastante. E transparência também eu gosto. Gente, eu amei a sainha metalizada da Yasmin, uma graça. Tá bombando na passarela metalizada, você sabe, né? É, eu acompanhei alguns desfiles que tiveram meio que algumas festas nesse estilo. Tem alguma outra tendência, além do metalizado, que você tá gostando muito de usar? Tô gostando muito de coisas de couro e dourado e tal. E adoro essa tendência do conjuntinho também, floral. Gente, a Mari tá arrasando em quase todas as tendências que a gente falou até agora. Batom vermelho, camisa transparente e o sneaker de salto, né? Que tá bombando aqui nos corredores da Fashion Week. Mari, como que você escolheu o seu look pra vir pra cá hoje? Eu quis vir um pouco mais confortável, né? Usar o sneaker. E coloquei um filhinho assim pra dar um up, um pouquinho de brilho. Escolhi assim, fui colocando tudo junto. E você acha que é legal usar batom vermelho de dia? Eu acho. Acho que não tem hora pra usar batom vermelho. É sempre legal, fica sempre bem bonito. E a nossa cobertura de São Paulo Fashion Week ficou por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E agora eu vou embora, né? Tchau! 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 Tchau!